Beleza é um conceito que vai desde a forma como a gente cuida da gente até a forma como a gente cuida desse planeta que tão gentilmente nos serve de casa. Em nome de um planeta saudável, tem uma geração de atrizes vindo aí equipada com a consciência de que menos é mais. Alice Wegman faz parte desse time. Alice Wegman, muito obrigada por você estar aqui comigo. Obrigada para a gente, super bonita. É demais estar aqui. Bom, você deu seus primeiros passos como atriz aos 11 anos. E de lá para cá você vem encadeando um papel atrás do outro, ocupando o seu espaço. Além disso, você é considerada uma das atrizes mais engajadas da nova geração. É verdade. Para você, qual é o seu papel como mulher nos dias de hoje? Eu acho que é ser eu mesma, de verdade, sabe? Poder ser o que eu realmente sou, poder realizar as coisas que eu quero realizar. Porque acho que durante muito tempo eu reprimi muitas vontades em mim, sabe? Então acho que nesse momento, com tudo isso que está acontecendo, com tantas mulheres que abriram portas para mim, eu acho que o meu papel é dar continuidade a esse movimento, né? Que parte de muitas mulheres. E isso, assim, ter a liberdade de ser quem eu sou. E você participa de manifestações? Sim. Eu vejo que você realmente se preocupa com os direitos. Porque é uma coisa da minha natureza, né? Sim. Tipo, se eu sinto vontade, eu vou. Eu estou presente, sabe? O que me incomoda, eu falo o que me incomoda. Tem muita coisa que a gente precisa transformar e a gente não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem. É, e isso também não é uma necessidade exclusiva dos artistas, né? Até porque antes de artistas, antes de atrizes... Somos cidadãos. Somos cidadãos. E quando a gente fala de consumo consciente, sustentável... O que que isso bate para você? Eu nunca fui uma pessoa, acho que, muito consumista, assim. Eu sempre guardei muito meu dinheirinho, sabe? Eu gastava mais em viagens, em experiências, assim, com amigos e tal. Mas acho que agora a gente... É tão importante a gente saber de onde vêm os produtos que a gente consome, né? Eu acho que o mais importante é ter a consciência... E amadurecer, entender que é um processo de amadurecimento contínuo, né? Exatamente. A gente vive numa sociedade que está o tempo todo criando novos desejos, novas necessidades, induzindo a gente ao consumo. Como é que você faz para não cair nessa cultura do consumo que... Promete uma felicidade idílica, sem fim? É importante você parar e pensar, né? É importante esses segundos, assim, de reflexão. Mas você já se viu numa cilada de comprar muito por impulso? Eu já comprei por impulso, já fiz compras por impulso, mas hoje em dia eu venho fazendo cada vez menos. Eu, quando compro uma coisa, eu sou das pessoas que usam essa coisa o máximo que puder. Eu comprei um vestido recentemente e a Fernanda Paz Leme, eu usei ele, assim, umas quatro vezes em duas semanas. E eu encontrei a Fernanda Paz Leme em todas elas. Eu falei, miga, você está me vendo com a mesma roupa, estou de uniforme. Ela falou, é isso aí, amiga, consumo consciente. Ah, não, repeti. É, é o melhor. Mas eu acho que se você compra uma coisa que você gosta, por que você não... Aliás, você falou da Fernanda Paz Leme, é tão bonito o trabalho que ela faz. Super. Pra mim é um bom exemplo, né? Que ela faz esse bazar anualmente, onde além de itens do guarda-roupa dela, de outras colegas, aí marcas já se agenciam e vira uma corrente do bem, de acessibilidade também. Ela já começou isso há um tempo. Mas acho isso, acho que mais gente tem feito, mais marcas tem feito, eu acho maravilhoso. Eu já reparei, não sei se eu estou errada, que você na maquiagem é bem minimalista. Sou. Rímel, um delineador. Às vezes um batom. Um batom, é um batonzão? Às vezes, às vezes tem um batonzão. Não é sempre, mas esse ano principalmente eu usei mais. Mas é isso, é clean, sabe? Quando eu uso um batonzão, eu não uso um olhão. Eu sou mais clean mesmo, mas eu gosto de me descobrir e de experimentar, sabe? Então, eu tenho usado mais cores. Fazer uma maquiagem mais natural, assumindo as imperfeições, valorizando mais um protocolo, mais de cuidado do que de maquiagem propriamente. Isso não seria uma conquista das mulheres? Com certeza. Não tenho a menor dúvida. Desde que eu parei de tomar pílula, eu mudei o método contraceptivo. E, naturalmente, quando você transforma alguma coisa, né? Quando você para de tomar ou começa a tomar, o corpo reage de alguma forma. E reagiu dessa maneira. Eu comecei a ter mais espinha esse ano. Mas, ao mesmo tempo, eu tô me ligando nos cuidados que eu posso tomar e eu não tô ficando refém de maquiagem. Por exemplo, hoje eu passei uma basezinha, passei uma maquiagem. Mas, quando eu fui no supermercado hoje mais cedo, eu não tava com nada. E tudo bem, sabe? Eu tava ali, minha pele tá tudo certo. Ó, tô com espinha, mas... Mesmo que você não se sinta tão bonita como tá maquiada, mas tranquilo você... Acho que não é o meu estado mais bonito, mas tá tudo bem, sabe? Quais são os seus cuidados específicos pro sol? Cara, eu passo muito protetor solar, sempre. Porque a minha pele tende a ficar bem vermelha, assim. Eu tenho uma rosácea, sabe? Então, isso é muito importante. Água, muita. Água, pra mim, é a fonte de tudo. Eu vi uma entrevista que você dizia sobre a sua avó. É. Ela dizia que, pra cuidar de todo mundo, primeiro a gente tem que cuidar da gente. Exatamente. Qual é? É. Eu tive que trazer ela aqui. Qual é a sua rotina de autocuidado? Eu gosto de me exercitar. Eu fui atleta durante oito anos na minha vida. Então, se eu fico três dias sem fazer esporte, já começo a ter dor de cabeça, durmo mal, sabe? Isso me ajuda a controlar a minha ansiedade e, consequentemente, já ajuda na pele, ajuda em tudo. Então, eu gosto de fazer atividades dinâmicas. Eu faço, tipo, duas vezes por semana eu faço bicicleta, três vezes eu corro. Ter passado pelo esporte, o que ele te implicou no sentido, seja de aceitar, de superar os limites do seu corpo, ou o que ele pode, de alguma maneira, ter provocado na aceitação ou não do seu corpo. Eu era uma criança que todo dia tinha que estar ali, fazendo o meu melhor e me provando, e provando para os técnicos. Então, assim, eu fui desencadeando numa pressão mesmo minha, interna, de querer fazer o melhor e de querer me superar sempre. Então, é uma... é muito perigoso, sabe? Eu acho que a gente tem que cuidar do mental, do psicológico também. Tanto quanto do corpo? Tanto quanto do corpo, porque não adianta você ficar ali se matando o tempo todo e não ter uma cabeça boa, né? Quando você compra produtos de beleza, você se preocupa no impacto que ele pode ter ao meio ambiente? Eu tento escolher marcas veganas, assim, que não fazem testes dos produtos em animais e tal. E penso no todo que ela está causando ali para a área que ela produz, né? Se a gente não entender que o lixo que a gente despreza, que o que a gente despreza na hora de a gente tomar banho que vai para a água, a gente não entender isso como um sistema do meio ambiente, a gente se vê o quê? Apartado? A gente vai para Marte? A gente vai para onde? E você começa a ver que as coisas realmente te fazem bem, no sentido, tipo, um shampoo que é feito de, sei lá, óleo de coco com essência de, sabe, de produtos sem aqueles nomes difíceis de industrializados que a gente vê muito. Você percebe, eu não sei, é uma beleza diferente, assim, que você começa a enxergar em si mesmo, né? Uma beleza mais natural? Mais natural. E eu acho que a gente está caminhando muito para isso em todos os sentidos, né? No corpo, na forma como a gente se apresenta para o mundo. Eu acho que eu sinto essa roda girar em muitas esferas. Alisa, a gente tem uma pergunta que a gente faz para toda convidada. Tá. O que é beleza para você? Beleza para mim é a sabedoria de não saber. É você poder abraçar isso e ir aprendendo com todas as pessoas, com todas as formas, todas as coisas. É poder exercer a sua liberdade, a sua singularidade, a sua vulnerabilidade. Também. Também. Então, acho que quando a gente se fecha num lugar, num casulinho, assim, a gente se blinda para outras coisas, a vida vai ficando mais pesada, mais difícil. E daí, quando a gente abre uma portinha e vai ver o mundo, abre a janela e vai ver o mundo, parece que a roda gira de uma forma... Olha, eu estou toda arrepiada, assim. Eu acho que tudo fica mais especial. Você é muito inspiradora, Alice. Que bom. Você também, Camila. Ótima conversa. Eu sinto isso, que você tem uma vontade, uma curiosidade que faz bem para quem está perto. Que bom. Que bom. Obrigada. Prazer imenso. Você mesmo. Amei. 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 Amei.